Eu quero tá do seu lado, sossegado, pé descalço, na beira do mar A vida é muito curta pra ter tanta pressa, não quero preocupar com a hora de ir pra casa E eu te chamei ontem pra dizer, se foi difícil de entender É que eu me perco no teu olhar, fica difícil pra poder falar As coisas boas que você me traz, acho que é amor E tudo fica certo, deitado na rede, vendo o sol nascer e ter você por perto Que tudo seja leve, tão leve que a gente possa até voar Ah, daqui pra lá, de lá pra cá, vibrando paz e energia boa E eu te chamei ontem pra dizer, se foi difícil de entender É que eu me perco no teu olhar, fica difícil pra poder falar As coisas boas que você me traz, acho que é amor Acho que é amor E tudo fica certo, deitado na rede, vendo o sol nascer e ter você por perto É tão bonito quanto amanhecer E tudo fica certo, deitado na rede, vendo o sol nascer e ter você por perto É tão bonito quanto amanhecer Acho que é amor Acho que é amor E tudo fica certo, deitado na rede, vendo o sol nascer e ter você por perto